Bom dia pessoal, bom dia galera São 7 horas e 45 minutos do dia 1º de setembro de 2015 Estamos entrando no mês de setembro, que aquele mês de agosto parecia que não acabava nunca mais Parecia que fazia uns 3 anos que nós estávamos no mês de agosto O mês demorado rapaz, nunca havia um troço demorado tanto pra passar Tava no mês de agosto, não acabava mais rapaz, parecia que fazia um ano que nós estávamos repetindo No mês de agosto, pois é, já estamos no mês de setembro, dia 1º de setembro de 2015 Estamos aqui no Rodoanel, ou seja, no contorno, contorno leste aqui de Curitiba Já estamos aqui próximas as saídas aqui pra Piraguara, saída pra Pinhais Isso é próximo aqui de Curitiba, no estado do Paraná, é em torno de 20, 15, 25, 30 km Longe da capital no caso E vamos passar aqui na frente a fábrica da Renault, né, agora Que é ali em cima A Renault todo mundo conhece, né É a marca de carro e tal Então tem a fábrica aqui de Pinhais É, o que eu saiba, assim, meio por cima, parece que o governo cedeu o terreno durante É, isso é comum, muito comum, né, pra gerar emprego e coisa O governo acha que cedeu o terreno durante 20 anos Pra eles, pra não precisar pagar aluguel, essas coisas eram adaptadas Pra montarem a fábrica aqui em Pinhais Então tem, muitas cidades tem esse tipo de acordo, né Uma grande indústria quer se instalar no local O governo cedeu a água, a luz e outras coisas Pro município crescer e gerar, gerar renda Então aqui temos a Renault, aqui ó Litoral do Paraná, Paranaguá Que vai aqui, tem meus amigos virtuais lá em Paranaguá Um abraço pro pessoal de Paranaguá, os Pananguara Tamo indo pra Rio Claro, galera Interior de São Paulo, lá perto de São Carlos Eu vou pegar Indo já pra São Paulo, tô indo pela C16 Ré de Bíblia em Curco Depois eu pego a Bandeirantes Saí da Rodoanel de São Paulo Pego a Rodovia Bandeirantes Depois lá em cima eu pego a Washington Wills E vamos sair lá em Rio Claro Vou lá pra Willport de Rio Claro Ou seja, a fábrica de geladeira, de fogão Da Brastepo Brastepo é o Consul, né Se não me engano é o Consul Então vamos lá, eu Ficou de boa, tranquilo Já fechei o mês e meio Então abri um novo boletim de viagem hoje Tô começando o mês literalmente nas viagens hoje Minha primeira viagem do mês no caso Vou tranquilo Programação aí Pra descarregar amanhã cedo Daí de lá eu não sei pra onde eu vou, né Então a minha parte logística é essa A gente não sabe pra onde Eu sei os clientes Mas eu não sei qual deles que eu vou, né Pra onde eu vou Imagino que eu volte Até Hortolândia Ou vá até a AGC Carregar alguma coisa assim Galera Só pra ter papo com vocês aí Informalmente aí O pessoal fica perguntando Às vezes pra mim Jair, eu vou comprar um Volvo VM 270 O que você acha que eu vou fazer um bom investimento Gente, me desculpa Eu não conheço o caminhão Eu não sei Eu não conheço o determinado caminhão Eu trabalho com esse caminhão Eu posso falar com tudo dele Sobre o Scania R440 Opticruise Caixa automatizada Se você me perguntar dele Eu vou falar Vou dizer pra você como é que ele é Se ele é macio Se ele é duro Se ele puxa bem Se ele faz média Se ele... Desse aqui eu consigo falar Porque é o caminhão que eu trabalho Agora São vários modelos Que saíram de caminhões aí Então eu não consigo saber o que é Outra coisa que Também Essas perguntas que eu respondo pra vocês São perguntas que são milhares De perguntas Então por isso que eu faço um tópicozinho Assim respondendo algumas coisas Porque eu tô matando um monte de gente Que faz essa mesma pergunta Então é Quando o pessoal faz Eu faço essa resposta É porque tem muitas perguntas iguais Outra que é muito, 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 muito Perguntada O pessoal pergunta demais É tipo assim pessoal Jair, quando você passar aqui Em Formiga, Minas Gerais Me avisa Gente, não tem como É impossível isso Eu já perdi as contas De quantos vídeos Eu falei Não tem como eu avisar Mas gente Quando você passar aqui em Pirajuba Você me avisa Isso daí está acontecendo Não tem como É impossível Eu sempre faço um vídeo Todo dia de manhã cedo Dizendo por onde eu vou Aí o pessoal vai acompanhando Não, Jair vai vir pra cá Vai vir pra cá Vai vir pra cá Aí você vai cercando Vai cercando Mandar mensagem Alguma coisa Tem uma galera aí Que consegue se encontrar Porque eles vão cercando Agora Jair, quando você passar aqui Em Itu e Itaú Você me avisa Pô São praticamente quase Cem mil pessoas aí Não sei como é que eu vou Depois procurar Quem que mora lá Naquele lugar Pra mim Esperar A pessoa entrar online Não tem Se existisse ali Uma janelinha de pesquisa No Facebook Por exemplo Você colocasse ali No meio dos teus amigos É Adrianópolis Você coloca lá Vai aparecer Teus amigos Que moram em Adrianópolis Opa Daí fica mais rique Coloca ali Araraquara Você vai colocar ali Na janelinha Vai aparecer Todos os seus amigos Que moram em Araraquara Mas não tem Não tem como Não tem possível Então isso aí É muito difícil Outra coisa Gente Lembrando que Eu tô respondendo Perguntas que são As mais persistentes Durante Jair, manda um salve Pra mim, Jair Jair, amanhã É meu aniversário Jair, manda um salve Não tem gente Como É muita gente Quando você mandar Uma mensagem Dizendo assim Jair, manda um salve Pra mim Lembre-se que Seu mensagem Vai estar no meio Dez, quinze mil Mensagens iguais É o que você tá falando Então não tem como Eu lembrar Não tem como Eu vou ficar Um dia todinho Vinte e quatro horas Quase, quatro horas Falando um salve Pro Jonas Lá não sei da onde Um salve Pro pessoal Pro O Miguel Lá de De Vinópolis Um salve Lá pro Pro Beto Lá de Postos de Calda Um salve Pro Antônio Lá de Águas Claras Um salve Pro Márcio Lá de Cordeirópolis Não tem como Vou ficar o dia inteiro Falando isso Pô Vai ficar uma chatice Que desoliva Não tem como Se fosse um nome Às vezes De vez em quando Me vem um nome Na cabeça Que eu lembro De alguém Normalmente Eu lembro daqueles Que ficam mais Sarniando O dia inteiro Sabe aqueles Que não tem Nada Não tem nada Pra fazer Porque ela fica o dia inteiro Comenta todos os pontos Curte todos os pontos Aí não tem como Você não lembrar Do cara Ou da mulher Tipo o Divino Luiz Orozco O Luiz Fernando Dutra Então a galera Que O Divino Dias Que fica o dia inteiro No pé da letra Então não tem como Você não lembrar Dos caras Os caras estão Todo dia te seguindo É O Clint Bordoidão Que eu já conheci Aqueles que eu conheci Pessoalmente O Max O William O Antônio É Nossa Um monte de gente O Antônio Cardoso Osmar Lopes O O Paulo Tacho Lá de Ribeirão São pessoas Que estão Todo dia em cima Não tem como Você não lembrar Dos caras Aí Você quer que eu Ouvi Tem que ficar Persistente em cima Ali Curtir tudo E tudo Então esses fatores Aí São uma das perguntas Outras perguntas Que Que o pessoal Consiste mais É tipo Jair Você sabe de alguma Vaga de emprego Eu não sei Gente Eu trabalho Eu fico na estrada Eu dia inteiro Não tenho nem acesso A procurar A empresa lá Não tá pegando Tá mandando Até a gente ir embora Tá ruim Tá uma crise Tá difícil A dor não tá meio Tá lá Com o caminhão Pate cheio de caminhão Não tem como Esse negócio Jair me arruma um emprego Eu não tenho Gente Eu não trabalho Em agência de emprego Já falei Quando eu sei De alguma vaga Eu posto Ibir diretamente Na comunidade Então essas coisinhas E aí Como é que eu faço Pra arrumar serviço Eu tenho carteira Eu não sei Gente Procura na internet Manda currículo Pra agência de emprego Essas coisas Como eu fiz Eu dou dicas Eu dou dicas Ajudo Faço algumas coisas Pra poder pessoal Entender um pouco Como que é a estrada Essas coisas Eu vou fazendo Eu só vai pegando Um pouquinho Isso aí ajuda Pra você procurar um emprego Essas coisas Agora Eu não tenho condição De ver O homem tem vaga Essas coisas Mas o mais galera Tá ótimo Tô muito contente Com vocês aí No canal No YouTube O pessoal do Facebook Também Desejo a todos Uma ótima terça-feira Tudo de bom Bom dia Curte aí Dá um joinha no vídeo Compartilha Se inscreve no canal Clica ali em se inscrever Valeu galera Um abraço